Falando um pouco sobre aposentadoria, que eu vejo que muitos aí acabam se iludindo ainda. E eu confesso que eu não acredito mais em aposentadoria hoje em dia. Quem tem mais ou menos a minha idade na faixa dos 30 anos, 40 anos, já sabe que lá no INSS não vai receber praticamente nada, ou se receber vai ser um salário mínimo e olha lá. Se já tá dando problema hoje com a geração dos nossos pais, imagina a minha geração. Então, qual é a única forma que vocês têm de se proteger? Investindo em ativos de valor todo mês. Não tem outra forma de acumular o patrimônio de vocês. Por quê? Porque vocês querem chegar lá com 60 anos e não ter que trabalhar nunca mais, ficar só viajando e tal? Não. Por quê? Porque eu acho que o ser humano precisa de ter uma motivação para viver, ou novos desafios e tal. Eu não acredito nessa ideia de você ficar, chegou a 65 anos, acabou, morreu, vou viver de renda agora, vou fazer mais nada da vida, acabou, ficar o dia inteiro vendo TV. Não, eu não acredito nisso. Eu acho que quando você chega lá, principalmente a minha geração, que a expectativa de vida tem de ser maior ainda do que tá hoje, se a gente chegar com 65 anos e ficar com essa ideia de ficar olhando para a parede, acabou, né? A não ser que você seja multimilionário, tenha 50 milhões de patrimônio, aí beleza, você vai poder viver de renda. Agora, fora isso, vai ficar muito complicado de você viver de renda. Então, o ideal é você focar em acumular um patrimônio que te permita ter a liberdade de definir o que você queira fazer, ou diminuir o ritmo do seu trabalho, ou trabalhar com o que você gosta, né? Seja o que for, o importante é você focar no que você gosta, né? Senão você vai chegar lá e, porra, vai querer ficar sem fazer nada, não rola, cara. Uma pessoa sem propósito é muito complicado, né? Então, eu espero estar aqui com 80 anos fazendo live com vocês, para cada vez mais pessoas ajudando aí. Então, hoje a minha mente é, tipo assim, o que eu estou fazendo hoje eu faria com 80 anos? Eu faria se eu tivesse 100 milhões na conta? E eu faria. Se eu tivesse 100 milhões de patrimônio, eu estaria aqui fazendo uma live com vocês, respondendo. Então, é isso que me dá prazer. Então, é isso que eu quero que vocês busquem também. Não essa ideia de ficar sem fazer nada o resto da vida, que isso aí já acabou. Isso aí é geração passada. Nossos pais já foram enganados com isso e, hoje em dia, não adianta a gente se enganar porque a informação está aí, beleza? Então, não tem mais do que a gente perder tempo para acumular nosso patrimônio.